Vamos abrir a escritura em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 5 e hoje nós vamos encerrar o estudo desta epístola, né? Como agora há pouco acabei de dizer e vamos nos prender hoje no que diz do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 até o versículo 16, nós não vamos fazer uma abordagem nesse estudo haja vista que salvo engano, lá em 1 Tessalonicenses, nós falamos acerca dessa questão de pessoas insubordinadas, pessoas que por motivos contraditórios e diversos não queriam trabalhar, né? Em razão, com a desculpa de que Jesus estava voltando, etc. E Paulo então os repreende severamente. Como nós já tratamos desse assunto em mensagens anteriores, não vamos ficar aqui falando a mesma coisa, tá bom? Até porque este não é um problema da nossa experiência atual, é um problema da experiência naquele tempo e cabia que Paulo desenvolvesse esse assunto, tá bom? Então vamos ler capítulo 3, versículos de 1 a 5, que dizem assim os versículos, né? Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Então, só em olhar para esse texto, os irmãos percebem logo a estrutura dele. No versículo 1, o apóstolo Paulo, começando com finalmente, ele faz aqui uma oração, é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Nos versículos 2 e 3, nós temos aqui o desejo de Paulo e também um item de sua oração para que Deus nos livre dos homens maus e com a confiança de que Deus nos guardará dos homens maus. O versículo 4 diz que os apóstolos também tinham a confiança de que nós seríamos guardados. E o versículo 5 tem o desejo de Paulo de que o nosso coração seja conduzido sempre ao amor e à constância. Tá bom? Então, capítulo 3, versículo 1, começa com finalmente. Ou seja, as duas cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, vem tratando paulatinamente desde os assuntos mais elementares da fé, como a 1ª carta trata com bastante acuidade. e ele vai, então, avançando para temas um pouco mais complexos, né, no finalzinho de 1ª Tessalonicenses, assunto escatológico, sobre a vinda do Senhor, sobre a ressurreição dos mortos. E no capítulo 1 e 2 de 2ª Tessalonicenses, Paulo avança para assuntos um pouco mais densos, que é a questão de como nós somos trabalhados pelo Senhor, no que tange ao batismo com fogo. E ele, então, chega também a falar sobre a apostasia, o homem da iniquidade, a apostasia dos últimos dias. E, então, ele chega a esse finalmente, né, esse finalmente. É como que dissesse, depois de tudo que nós falamos e que nós compreendemos acerca do Evangelho, é preciso que nós fechemos todo esse ensinamento, orando a Deus, para que tudo aquilo que tem sido feito em nossas vidas, né, aconteça com outras pessoas e também que aquilo que o Senhor fez em nós possa prosseguir em nós, possa ter uma continuidade e não ser interrompida. Ou seja, Paulo está com uma dupla preocupação em relação à Palavra de Deus, aos efeitos da Palavra de Deus, aos resultados da Palavra de Deus. E isso nos lembra exatamente o texto lá de Isaías, capítulo 55, né, salvo engano, versículo 10 e 11, quando Paulo diz que assim como a chuva caindo sobre a terra, ela não retorna para os céus, então desse ciclo, né, de condensação, tem todo um ciclo aí que eu não vou me recordar os nomes agora, é o ciclo da água, né, que fala, a água não desce sobre a terra e não volta para lá antes de cumprir com o seu propósito, seu objetivo de fazer frutificar as sementes, né, na terra. Aí Isaías diz, assim também a Palavra de Deus não volta para ele vazia. Ou seja, a Palavra de Deus, ela sempre há de produzir resultados. De um modo ou de outro, ela há de produzir resultados. Porque até quando ela não produz o resultado em um dado coração, o fato de ela não produz em razão do próprio coração, já nos serve de ensinamento para que, sendo nós advertidos com aquela situação e experiência, possa então frutificar no nosso coração. é o caso da parábola do semeador, que inclusive o irmão Marquinhos compartilhou conosco no domingo passado, falando sobre o semeador, sobre a semente, né, e sobre o solo, né, esses três pontos muito importantes. E vemos como que o semeador, quando ele sai a semear, ele semeia a semente, que é a Palavra de Deus, o semeador é Cristo, só que quando ele sai a semear, ele não escolhe o solo. Porque a Palavra de Deus é para todos os homens, indistintamente. E ele sai lançando semente em todos os solos. Agora, essa semente só há de frutificar, efetivamente, naquele coração cuja terra seja uma terra boa, uma terra que está despida de empecilhos, de impedimentos. Então, Paulo, quando ele diz aqui no capítulo 3, no finalzinho, ele fala que finalmente ele orava para que a Palavra se propagasse e fosse o quê? Glorificada. Quando nós entendemos a Palavra de Deus como semente, e eu creio que a semente é uma das melhores metáforas para se usar, para significar a Palavra de Deus, como é que é a glorificação da semente? Para nós entendermos a glorificação da Palavra. Quando Paulo diz que ele orava para que a Palavra se propagasse e que ela fosse glorificada como estava acontecendo com os irmãos de Tessalônica. Para entendermos claramente isso, entendamos então a parábola do semeador. Ora, orimos para que a Palavra de Deus se propague. De que maneira vemos a propagação da Palavra de Deus lá na parábola do semeador? Não, como vemos a propagação. A propagação é pelo trabalho do semeador. E eis que o semeador saiu a semear. Então é como que Paulo dissesse assim, olha, a Palavra é de Deus, a obra é de Deus, a salvação é de Deus, a Palavra que é de Deus, ela é boa para frutificar, mas é necessário que nós oremos para que ela seja propagada. Ou seja, a necessidade de haver semeadores, de haver pregadores, de haver pessoas que não somente estão satisfeitas e felizes e gratas pelo que Deus fez por elas, mas que por terem recebido a Palavra, entendido a Palavra e sido abençoada com a Palavra, agora Paulo diz que essa pessoa se torne, por sua vez, também uma semeadora da Palavra. Então a propagação da Palavra se dá por meio da multiplicação dos semeadores. A grande questão é que falar de semeador hoje em dia parece que é falar o óbvio, porque me parece, e quando eu falo parece é parecer mesmo, é que há muitos semeadores. Você vê na internet, por exemplo, centenas de milhares de pessoas falando, falando, pregando, ensinando, não é? Mas a grande questão é que nós precisamos atentar para o fato de que o semeador, lá em Mateus 13, ele semeava a semente, e é dito, e a semente era a Palavra do Reino. Ou seja, Deus precisa de semeadores que semeem a Palavra do Reino, não qualquer palavra, não qualquer semente. E acredito que hoje a grande questão seja exatamente essa. Temos muitos semeadores, mas quão poucos que estão semeando a semente certa? Que esteja semeando, não semente de ódio, não semente de divisão, não semente de facção, mas a semente do Evangelho do Reino, as palavras puras e santas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, e eu oro finalmente para que a Palavra de Deus se propague. Eu creio que esse deve ser o desejo de todos aqueles que têm experimentado a Palavra de Deus. Porque quando você experimenta a Palavra de Deus, ela gera um efeito em você. É o caso da glorificação da Palavra. E se você experimenta a glorificação da Palavra na sua vida, agora você deseja que outros também experimentem a mesma coisa. E o que seria então essa glorificação da Palavra? Se a multiplicação da Palavra ou a propagação é o ato de semear, e de semear a semente que é a Palavra do Reino, não qualquer outra semente, a glorificação da Palavra se dá pelos resultados da Palavra na vida daquele que recebe. Porque no caso, voltemos à parábola do semeador. Ele semeou a semente no reino, a semente era boa, o semeador era bom, só que caindo a semente em quatro tipos de solos diferentes, eu perguntaria, daquelas quatro sementes semeadas em quatro tipos de solos diferentes, qual foi a semente que, sendo a Palavra de Deus, foi glorificada? Qual a semente que foi glorificada? Em que sentido? A semente foi semeada, e agora ela começa a passar por todos os ciclos do crescimento, do desenvolvimento, a começar pelo morrer do grão, para que ele rompa a sua casca, e aí vem a germinação. E aí desse germe, que está no interior da semente, vem o broto, e começa a crescer, e a desenvolver, gerar folhas, e então flores, e então frutos. Como na parábola diz, a cem por um, sessenta por um, trinta por um, a quantidade de frutos, que um único grão produz, que é diverso. Em alguns, a Palavra produz uma quantidade de frutos, em outras, um tanto mais, vai depender da experiência de cada um com a própria Palavra de Deus. Mas somente a semente que chega ao estágio de frutificação, se pode dizer que aquela semente, aquela Palavra chegou ao ápice da sua glorificação. Então, olha, Paulo está dizendo, eu oro finalmente para que a Palavra não somente seja propagada, mas para que ela gere o fruto necessário. E daí, nós já sabemos que nós precisamos orar pela semente que nós temos recebido do nosso coração. É como se você, de fato, e de verdade, estivesse plantando uma semente. Vamos sair, vamos entender bem a metáfora, para podermos entender como acontece na nossa experiência prática. Imagine você, que você plante ali uma semente, estamos na metáfora, e essa semente, para que ela tenha todo o seu crescimento normal e atinja a sua glorificação, requer o quê? Cuidados. Você tem que regar aquela semente. Você tem que cuidar, aplicar, se possível, algum tipo de substância, para que os insetos não venham comer aquele broto inicial. Você tem que cuidar, colocar um esteio para sustentar o corpo da planta. E você, então, ali, arando a terra, regando, adubando, cuidando, você tem um trabalho ao longo de todo o crescimento até a sua frutificação. E assim se dá, portanto, agora na nossa experiência prática. A palavra de Deus tem sido semeada. Nós não podemos dizer que a palavra de Deus, representada pelas pessoas, não tem sido semeada no nosso coração. E, às vezes, nós temos essa preocupação. Eu quero que a palavra de Deus frutifique em mim. Eu quero que ela faça em mim, surta o efeito necessário de transformação, de mudança de vida, de mudança de mente, para que isso possa influenciar no meu viver, nos meus relacionamentos, na minha família, para que haja um resultado de fato e de verdade desse semear e desse cuidado da palavra. Agora, muitas vezes nós apenas ouvimos a palavra com muita atenção, com muito respeito, às vezes com dedicação, valorizando o ouvir atentamente a palavra, mas, às vezes, nós nos esquecemos do cuidado com aquela palavra que foi semeada. Ou seja, nós estamos aqui hoje reunidos. Vocês saíram das suas casas, ou os que estão em casa deixaram seus afazeres, pararam a sua atividade para, então, se pôr diante do computador e ouvir a ministração da palavra de Deus. A semente está sendo lançada hoje. Mas, logo, é possível que, ao acabar essa ministração, ou o ato de semear, nós não nos damos conta que agora começa um processo de cuidado com essa semente que foi semeada. nos esquecemos que temos que cuidar arando a terra, adubando a terra e acompanhar o crescimento dessa palavra até que ela atinja a sua glorificação. Interessante que, na parábola do semeador, é dito que, no primeiro tipo de solo que o Senhor, o semeador, lançou a semente, é dito que a semente caiu à beira do caminho. A imagem que essa metáfora constrói é que se o coração é a terra e tem um caminho, tem uma pavimentação, é porque ali tem um fluxo, tem um tráfego de pessoas passando, caminhando, ali tem animais passando, carros passando. E pensando no tempo em que Jesus falou essa parábola, nós entendemos que ali não tinha asfalto na época, certamente, esse tipo de pavimentação. Então ali era uma terra batida, era um caminho que foi feito pelo tráfego excessivo de pessoas, de carros, de animais, que vai pisando a terra e ela vai endurecendo, vai se compactando. E a semente, então, ao cair ali à beira do caminho, ela não tem acesso à profundidade da terra. Ela fica na superfície da terra. Ou seja, é um coração que ele está tão cheio de ocupações, ele está tão cheio de afazeres, que esse coração, ele está agora, por essa razão, impróprio para que a semente possa gerar o fruto, ser glorificada. E nós vivemos num tempo em que esse risco de ter um coração, uma terra, ao invés de uma terra arada, sucada, trabalhada, teremos ali uma pavimentação, porque são muitas as coisas que nós permitimos entrar no nosso coração. São muitas as preocupações da vida. São muitos os problemas da vida. E nós vamos deixando que todas essas coisas, embora importantes, porque cada coisa da nossa vida tem um lugar na nossa existência, tem um lugar na nossa vida, mas nós vamos permitindo que elas entrem no nosso coração, ocupem o nosso coração e fiquem trafegando diariamente no nosso coração. E isso vai compactando a terra. E então a semente fica lançada na superfície e aí vêm os pássaros e comem a semente. E ela não pode frutificar. Nós vivemos nesse tempo de muitas coisas ocupando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Isso não quer dizer absolutamente que nós devemos ser pessoas displicentes com os acontecimentos que nos cercam. A questão é que nós devemos colocar cada coisa no seu devido lugar. Segundo a Escritura, o coração do homem existe para crer em Deus e para amar a Deus. Para a fé e o amor. Um coração simples, singelo, mas nós nos tornamos assim tão apaixonados por tantas coisas que então permitimos que essas coisas entrem em nós, ocupem o nosso coração e não tem espaço, não tem lugar para a semente. Muitos gostam da palavra e até se expõe à palavra, mas a palavra fica na superfície e ela nunca há de ser glorificada. Até porque os pássaros levam. Aí a pessoa volta no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte para ouvir novamente e a palavra nunca fica no coração. O outro tipo de terra que impede que a semente seja glorificada ou que a palavra seja glorificada fala de um coração endurecido porque no interior da terra está cheio de pedras. Isso talvez falando da incredulidade. Dureza de coração na Bíblia é símbolo de incredulidade. E olha que são tantas as questões que são levantadas hoje em dia, são tantas as preocupações materiais que eu poderia dizer que os crentes na sua maioria são incrédulos. Os crentes é um paradoxo dizer isso. Mas o quanto daquilo que nós ouvimos nós de fato cremos. O quanto daquilo que nós ouvimos nós depositamos a nossa confiança. E falar do terceiro tipo de coração fala que estava cheio de espinhos e Jesus próprio diz que os espinhos são o que? Ele fala são as preocupações com este mundo no sentido de uma vida material é a preocupação com as riquezas o amor das riquezas e o solo que tem as pedras Jesus fala algo muito interessante e nós precisamos pensar sobre isso Jesus fala que aquela semente que caiu no solo rochoso aí ele diz é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria isso porque se tem pedras debaixo ali da terra quando você olha você não enxerga a pedra logo pensa que aquela terra é uma terra boa para a semente germinar crescer e frutificar mas ela não encontra ela não tem como lançar raízes aprofundar suas raízes ou seja ela esse coração é um coração superficial que ouve superficialmente a palavra e porque entende tudo superficialmente porque não podera porque não se aprofunda porque não compreende a gravidade do evangelho essas pessoas logo a recebem com alegria ficam entusiasmadas ficam felizes mas não sabem exatamente o que é o evangelho porque elas só pegam a parte superficial de cima Deus morreu pelos nossos pecados ele nos perdoa ele nos dá salvação ele é maravilhoso ele nos cura ele cuida de nós e não sabe que o evangelho é algo muito grave porque o evangelho quando chega a nós a ideia é que ele vai mudar completamente a nossa vida por isso que é dito que aquela semente que caiu naquele solo superficial aquele solo rochoso é o camarada que ouve a palavra recebe com alegria com entusiasmo porém quando vem o sol quando vem as provações por causa da palavra essa pessoa essa pessoa se dá conta de que ela não refletiu exatamente se era isso mesmo que ela queria ela não está disposta a trilhar o caminho estreito a abrir mão de si ela não tem a disposição e isso é algo tão simples e nada de miraculoso nada de fantástico nada de inatingível que Jesus nas suas parábolas ele é muito claro que ele diz olha receber o evangelho crer no evangelho abraçar o evangelho é uma questão de decisão é de querer agora eu vou lembrar alguns textos para os irmãos para os irmãos verem como Jesus falava acerca dessa questão ele dizia olha eu estou indo para Jerusalém o meu destino é ser preso meu destino é ser torturado maltratado e a morte ou seja quando Cristo veio ao mundo ele veio para isto não tem outro caminho ele veio enquanto Adão para ser levado ao fim a sua morte a sua crucificação em seguida ele diz se alguém todavia quiser vir após mim ele já disse para onde ele vai ele já disse qual é o resultado ele já disse qual é a consequência olha eu vou para Jerusalém e eu vou ser preso e vou me torturar e serei morto mas ao terceiro dia eu ressuscitarei olha a glorificação aqui você quer vir comigo ou seja o evangelho não nos deixa enganados então toda a empolgação do evangelho no caso da semente que caiu no solo rochoso daquele que não refletiu sobre a profundidade não previu não entendeu que o evangelho vai alterar a sua vida tanto é verdadeiro que em outro lugar Jesus falando acerca daqueles que ouvem o evangelho e que recebem o evangelho Jesus falando das consequências ele fala assim olha isso é semelhante a um rei ele fala a parábola receber o evangelho decidir pelo evangelho é semelhante a um rei que indo a guerra contra um outro rei imagine que o outro rei tenha lá 10 mil soldados e esse rei do lado de cá que está indo na guerra contra o outro primeiramente ele não vai verificar fazer as contas fazer o levantamento se a quantidade de soldados que ele tem é suficiente para enfrentar o combatente Jesus fala para não suceder que indo ele e no meio do caminho vendo que ele não consegue vencer a batalha ele levante bandeira de paz e volte envergonhado porque não deu conta daquela batalha aí Jesus diz é semelhante também a alguém um homem que vai construir uma torre primeiro ele se assenta faz os cálculos faz as contas para saber se ele tem os recursos suficientes para levar a cabo a construção daquela torre para não suceder que tendo ele começado desista na metade do caminho e todos venham a zombar dele dizendo começou uma obra e não terminou Jesus fala isso com respeito ao evangelho ou seja o evangelho tem que ser pregado de maneira clara para que a pessoa saiba exatamente aquilo que ela vai enfrentar qual é a proposta do evangelho e é algo muito inteligente muito racional no sentido de que muitas pessoas pensam que o evangelho opera na pessoa de uma maneira a a é tão miraculosa que a pessoa é simplesmente levada por uma força espiritual não é Deus que faz a obra Deus que convence Deus faz isso e faz aquilo outro e vai dar tudo certo mas Jesus quando pregava ele dizia segue-me aí o camarada falou assim eu estou indo calma antes de você ir considere o evangelho para não acontecer de que quando vier o sol quando vierem as provações você não desanime e você não abandone por causa das provações e as provações por causa da palavra os irmãos entendem perfeitamente então por que que muitas vezes a palavra não é glorificada existe um sermão de Antônio Vieira um padre do século 17 escritor barroco e um sermão chamado sexagésima na coleção de sermões deles são 200 sermões esse é o primeiro sermão que abre uma série de sermões que ele escreveu isso porque o sermão sexagésima é um meta sermão é o sermão que explica o próprio sermão é o sermão que explica como se faz sermão os resultados daquele da própria pregação e ele fala exatamente sobre a parábola do semeador e aí ele vai perguntando ao longo do seu sermão por que que a palavra não gera o fruto necessário ele pergunta o problema é o semeador aí ele discorre falando sobre o semeador o problema é a semente o problema é a voz do pregador o problema é a terra o problema é isso o problema é aquilo ele vai colocando uma série de situações no final ele não chega a uma conclusão absoluta porque o estilo dele é um estilo barroco mas nos envolve numa série de reflexões seria até um bom sermão para se fazer uma paródia desse sermão alguém pegar esse sermão e reescrevê-lo com outras proposições e apresentar um caminho de uma conclusão de um final de um desfecho de todo modo a grande pergunta desse sermão é porque que há tantos semeadores tantas sementes tanto trabalho e tão pouco fruto essa é a grande pergunta mas não precisaria escrever o sermão do Vieira para entender Jesus explica o motivo e o motivo é muito simples Jesus fala a boa terra aquela cuja semente caindo na terra ela produziu a cem por um que tipo de coração porque que aqui frutificou porque que nos três solos anteriores não a semente não frutificou Jesus fala porque o primeiro coração fala de uma pessoa que não está preocupada não está interessada com a palavra de Deus cair a semente à beira do caminho é um acidente é aquele que ouve a palavra acidentalmente é aquele que ouve a palavra porque foi num casamento da cunhada e chegou lá tem que ficar até o final e o padre o pastor o pastor falou uma palavra acidentalmente a palavra foi semeada mas a pessoa não está preocupada com nada o coração é um tráfego só de coisas semente caiu lá vai ficar por lá daqui a pouquinho o pastor leva não dá nada isso é bobagem o coração esse primeiro não frutifica simples porque é uma pessoa que não tem nenhum interesse por nada ele vai ouvir a palavra quando for ao sepultamento de um parente chega lá tem um pastor falando as palavras ele acaba ouvindo mas não vai dar nada bobagem o segundo coração não frutifica por uma questão muito simples pela superficialidade as pessoas não se aprofundam no evangelho não tem o interesse em conhecer o evangelho e experimentar o evangelho quer ficar só na parte superficial cantando levantando as mãos nas coreografias nos cultos de cura no culto de libertação no culto da bênção no culto da vitória também não tem como frutificar a palavra aqui o terceiro é o camarada que só quer saber de dinheiro 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 os cuidados dessa vida o que interessa é a vida material a palavra está em segundo plano então a palavra cai lá mas os cuidados do mundo amor a riqueza sufoca a palavra não tem como frutificar agora por que não frutifica falamos agora por que frutifica quando frutifica é na terra boa e por que essa palavra essa terra é boa Jesus fala essa terra boa é aquela pessoa que ouviu o evangelho e compreendeu e aí fica difícil porque alguém pergunta ora mas não está todo mundo compreendendo não está todo mundo compreendendo as palavras são claras estamos falando em português vocês também são brasileiros falam o português do Brasil onde a dificuldade todo mundo está entendendo eu digo não 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 nem todos estão entendendo e se nós formos partir da própria parábola digamos que nós somos 100 só tem 25 entendendo a palavra sendo generoso né de 125 puxa que maravilha hein de 1250 é porque é um quarto né lá de quatro corações um entendeu é um quarto não é de 125 é um quarto de 1250 é um quarto eu estou certo disso não é sendo generoso mas como pode alguém ouvir as palavras de Deus e não entender essa é a grande questão e a grande pergunta primeiro porque nós entendemos aquilo que nós queremos entender nós somos seletivos nós somos seletivos quando você encontra com a pessoa e imagine que ele tem uma forma de pensar acerca de algo e você tem uma outra forma de pensar diferente da dele e vocês vão conversar aquele assunto qual é a sua postura diante do que você está ouvindo do outro você já está claro certo e certíssimo de que ele é do demônio está encerrado não tem conversa você está claro de que ele não tem nada para te ensinar nada você é que sabe você está claríssimo de que ele está enganado nas trevas que ele está perdido então logo a sua postura é de não ouvi-lo você como pessoa educada vai escutá-lo mas não vai ouvi-lo você não vai para o lado dele para olhar pelo ângulo pelo qual ele olha você vai se manter em oposição fazendo frente você não abre os ouvidos você não procura saber a razão o motivo nesse tempo agora que nós estamos vivendo de política está a prova e ninguém quer ouvir ninguém todo mundo está certo do seu lado vai e sempre por um lado o outro é o demônio sempre 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 ninguém então ninguém entende o outro é impossível entender quando você só entende o que você quer entender esse é o primeiro ponto as pessoas vêm ao culto vamos ser práticos por que que vêm ao culto as pessoas em casa abrem o computador para ouvir participar do culto online por que que faz isso eu não faria não não por que que você vem ao culto você deixou o seu lar sua casa seu conforto a sopa quente sopa bem quentinha a sopa bem feita seu sofá os comentários da copa do mundo comentando que sexta-feira o brasil vai para as quartas de final ó neymar se recuperou do problema no o alexandro também se recuperou voltou não porque a croácia não sei quem o covid o tite você deixou tudo lá sua esposa seu marido seus filhos por que que você vem para cá ora entendi nós temos essa disposição porque nós cremos no valor da palavra nós valorizamos a palavra sim ou não porque nós confiamos na palavra de Deus e se viemos aqui e não ali é porque acreditamos que esse ministério onde estamos e para onde viemos está caminhando de modo correto do contrário do contrário você não viria sim ou não agora por que depois de tudo isso não entendemos quando eu disse agora pouco eu não iria eu não faria eu quero dizer eu não faria se é esse ponto por que que temos todo esse esforço para depois não entender quando é que não se entende sabe quando não se entende quando eu faço todo esse esforço quando eu venho para cá me assento aí só que eu tenho tantas convicções da vida humana da vida política da vida social eu estou tão cheio e convicto de tantas coisas que qualquer palavra que afrontar ou que vier de encontro aquilo que sei que penso que considero eu não admito para minha vida aí não vai não entende não tem como entender a palavra aí eu pergunto ora se é assim por que vem alguém fala Alexandre você fala assim tem gente que pode deixar de vir vai cair na real e vai ter o lucro de não perder tempo porque a palavra não vai frutificar essa é a clareza do evangelho ninguém tem que estar em algum lugar por outros motivos e ninguém pode esconder a verdade para manter um local de reuniões cheio de pessoas isso se faz em outros lugares porque lá tem outros propósitos nosso propósito é que nós finalmente como diz o apóstolo oramos para que a palavra seja propagada e para que a palavra frutifique não existe outro caminho por que que nós ouvindo a palavra não entendemos a palavra é difícil entender a palavra eu vou ser honesto com vocês eu já ouvi muito isso pastor olha eu gosto demais da sua pregação mas não entendo nada eu falo tem um problema a minha pregação é difícil em que sentido que ela é difícil qual o sentido eu começo pregando assim irmãos hoje nós vamos falar sobre como viver a vida cristã e eu vou falar esse ponto este outro ponto e este outro ponto onde está a dificuldade aí para o primeiro ponto explica exorta passo a passo a falta de entendimento nem sempre é uma questão intelectual é muito mais uma questão do coração são as minhas resistências é aquilo pelo qual eu já decidi pelo qual eu decidi viver e morrer então olha a simplicidade a terra em que a semente frutifica é aquele coração que entende a palavra de Deus entender traz aí o sentido que essa pessoa não somente compreendeu mas ela recebeu a palavra a palavra assentou no seu coração e quando isso acontece não significa que está tudo resolvido não existe todo um processo não é para que essa semente chegue a sua plena frutificação e nesse processo muita coisa pode acontecer olha o que Paulo diz aqui segunda vamos lá do um em diante finalmente irmãos orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada ou seja a palavra de Deus dê frutos ou seja a palavra de Deus cause resultado dentro de nós gere resultado nos transforme finalmente como também está acontecendo entre vós a igreja tessalônica e para ou seja nós oramos para que a palavra se propague e seja glorificada e oramos também para que sejamos livres dos homens perversos e maus porque a fé não é de todos e esse versículo a fé não é de todos é usado muitas vezes para falar de eleição predestinação mas o texto é mais simples do que isso ele quer apenas dizer existem homens maus e perversos que não creem no evangelho então oremos para que sejamos livres desses homens no contexto aqui do primeiro século do apóstolo paulo é provável que ele estivesse falando ali de que de perseguições pessoas morrerem perseguidas por causa do evangelho etc ou pode ser também que estivesse falando que seria também o nosso caso sobretudo de homens maus e perversos que procuram corromper a fé que não tem a sua fé que não tem a sua convicção mas que estão a serviço de uma outra economia para te fazer vacilar a sua fé abandonar a sua fé mudar a sua fé de modo que paulo diz no versículo seguinte que é o versículo 3 todavia o senhor é fiel ele vos confirmará e guardará do maligno então vos confirmará quer dizer Deus é poderoso para preservar a sua fé mas ele diz mas nós devemos estar em oração para que o senhor nos livre e nós cremos que o senhor há de nos livrar há uma concorrência daquilo que Deus faz e daquilo que nós fazemos não é simplesmente ah Deus vai nos guardar de todo mal de todo engano de toda treva ou daqui a pouco o irmão foi levado pelas trevas ah então Deus não guardou o irmão aí começa aquela conversa fútil olha tem uma palavra de tozer não é não vou saber agora exatamente em qual mensagem dele ou em qual livro eu encontrei essa palavra ele fala assim olha levante-se e vá ao encontro de Deus e Deus o encontrará na metade do caminho ou seja Deus e o homem concorrem para aquele fim Deus não fará algo sem que você participe que você reaja positivamente olha Deus vai guardar nossa fé ele vai nos proteger do maligno dos homens maus e perversos do engano da mentira das trevas agora nós oramos por isso ou seja há de ter nossa parte a disposição senhor guarda meu coração senhor eu quero eu preciso de um coração puro que o senhor me livre de todo engano de todo e qualquer palavra que vem de encontro a verdade de Deus no meu coração ou seja o homem também concorre na mesma direção em que o espírito de Deus está concorrendo para guardar para livrar para proteger o coração de todos aqueles que creem de fato no evangelho ou seja a palavra precisa ser semeada a terra tem que ser boa para que haja glorificação tem que ter todos os cuidados com aquela semente a oração a meditação a reflexão a absorção hoje estamos aqui falando os irmãos devem ir para casa levando no coração a palavra a hora de Deus é como semente orem isso aí vamos poder orar senhor obrigado pela semente da tua palavra não fosse a semente da tua palavra estaríamos nós perdidos pai obrigado porque a semente da tua palavra está sendo semeada no meu coração senhor trata com o meu coração não me permita ser um cristão estou nem aí para a palavra senhor não permita que eu seja um cristão superficial senhor não permita que eu seja um amante da riqueza ou que as preocupações do mundo sejam tão grandes que venham sufocar a tua palavra senhor eu preciso ter uma mente simples coração simples para entender a tua palavra aí os irmãos estão orando para aqueles irmãos que falam depois que cheguei no devap não sei mais orar estou dando aqui um roteiro para os irmãos orarem não é acorda no outro dia de manhã senhor rega a semente da tua palavra no meu coração senhor que essa semente frutifique está orando você foi o contrário você aprendeu a orar quando veio para cá é talvez o caminho seja assim a pessoa pensa que sabe orar chega aqui descobre que não sabe orar depois ela aprende a orar acho que é mais ou menos esse o caminho não é e quem diz que nós não sabemos orar é o próprio apóstolo paulo tá ah só o devap que sabe orar agora ninguém mais sabe orar você ouviu o alessandro dizendo na quarta-feira que só eles que sabem orar não não paulo diz porque nós não sabemos orar como convém orar falando qualquer coisa todo mundo sabe só que a oração não tem que ser qualquer uma existe um modo conveniente de orar pelo que orar os próprios discípulos de Jesus falaram Senhor ensina-nos a orar o cabrata chega aqui no devap e ele só sabe orar para Deus levar a sogra para o outro estado para Deus dar um bom casamento passar no concurso aquela oração de barganha oração contrária oração de rancor oração de ódio oração de orgulho aí descobre que isso aí não serve para nada pelo contrário só atrapalha para de orar não sei mais orar então agora comece a aprender a orar para cuidar da semente Senhor a semente está frutificando mas Senhor nos livre do homem mau do homem perverso não permita Senhor que a palavra da serpente a voz da serpente me engane Senhor guarda o nosso coração você vai orando pedindo a Deus que ele realize aí você está caminhando na direção correta aí Deus vem agora em resposta a oração realizando tudo aquilo que você está desejando que é pedindo ao Pai segundo a sua vontade e não segundo a minha própria vontade aí a palavra vai frutificar mas nós precisamos de abraçar a fé de nos entregar a fé de viver a experiência da fé cada um na sua dificuldade na sua limitação mas nos dando por completo na nossa limitação ou seja ninguém pode exigir porque o irmão Ian frutificou 100 por 1 eu só frutifiquei 30 calma mas está frutificando amanhã vai ser 60 por 1 depois vai ser 100 por 1 calma o importante é que cada um possa se envolver essa palavra de Paulo no capítulo 3 olha que coisa interessante ele estava dizendo assim irmãos nós temos um desejo esse desejo nós transmitimos na forma de oração oramos a palavra ser propagada a palavra seja glorificada e agora que nós sejamos guardados para que a palavra frutificada não venha sofrer prejuízo para que nós sejamos guardados para que nós perseveremos para que nós cheguemos até o alvo olha o versículo 5 né ou o versículo 4 nós também no caso os apóstolos temos confiança em vós ou seja o versículo 3 diz que o senhor é fiel para confirmar no 4 e nós também confiamos em vocês olha aqui nós temos confiança em Deus que ele guardará e agora ele diz e nós também temos confiança em vós no senhor de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos como também continuareis a fazê-las ah irmãos está aqui uma coisa extraordinária Paulo podia dizer isso nós temos a confiança que vocês estão ouvindo estão entendendo e estão seguindo só que ele diz nós confiamos em vocês no senhor não é uma confiança carnal mas de todo modo ele está dizendo que vocês estão ouvindo estão obedecendo e que vocês continuarão a fazê-lo hoje eu pensando a tarde sobre essas questões né no sentido do nosso público do nosso grupo da nossa comunidade de todos os irmãos que se dão e se colocam como membros dessa comunidade o quanto que nós precisamos ser um mas para nós sermos um nós temos que caminhar juntos como é que se caminha junto nós temos aqui ministração aos domingos e às quartas sim ou não veio a pandemia não veio era um problema fomos orientados como enfrentar isso veio um problema político agora não veio estamos no meio estamos sendo orientados sim ou não é onde está a dificuldade nós temos que caminhar juntos no sentido de acompanhar o mover de Deus o que que Deus está nos falando o que que Deus está nos dizendo aqui aos domingos fazendo meus filhos é preciso nós avançarmos de uma mera prática religiosa para uma experiência das realidades espirituais é isso que Deus está dizendo agora para nós no momento meus filhos o antigo testamento ele era feito de práticas de coisas de ritos oferecia fazia-se um bolo e levava para Deus olha que coisa extraordinária levar um bolo para Deus de trigo a irmã se dá bem no antigo testamento a irmã Kadma gosta de fazer bolo naquele tempo oferecia um bolo para Jeová levava um cabrito duas rolinhas fazia um vestido para Jeová te ver bem com a sua indumentária bem composta os ritos os cantos os dias sagrados aí Deus está nos falando esse formato acabou larga esse formato qual é o formato agora? não agora é inscrever no coração é na consciência é o Espírito de Deus dentro de você te ensinando te conduzindo é algo orgânico vivo ninguém ensinará jamais cada um ao seu próximo dizendo conheço o Senhor porque todos me conhecerão do maior ao menor porque as leis de Deus serão escritas na mente no coração na consciência olha que coisa boa então nós temos para sermos um temos que caminhar juntos o que é caminhar juntos? é acompanhar o mover do Senhor é o que Deus está falando agora e juntos sermos um povo que toma aquele momento aquela palavra e todos tomam para si e vamos seguindo nesta direção em obediência de todas as igrejas que conheço o devap é a mais desobediente de todas que eu conheço olha o versículo 4 nós também temos confiança em vós no Senhor de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos como também continuareis a fazê-la obediência ouvir ouvir é o Senhor que está falando é de Deus esse caminho puxa puxa mas é tudo contrário do que eu penso não mas nós somos do Senhor nós somos do Senhor vamos seguir o Senhor ou então não é do Senhor é tudo muito simples e objetivo essa palavra não é de Deus ó corta não é de Deus não não é de Deus pronto então não siga mas declare não é de Deus Deus gosta de pessoas decididas é preferível alguém que diga não é de Deus sendo do que alguém que diz é de Deus e não está nem aí por a palavra de Deus porque é mais fácil o outro que nega ser convencido do que aquele que despreza do que aquele que se engana então o versículo 5 diz ora o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo então esse é o desejo de Paulo aos irmãos de Tessalônica esse é o nosso desejo para vocês que nós possamos ter nosso coração conduzido ao amor a Deus cada vez maior e a constância no evangelho então se temos que ter obediência temos também de ter constância tá bom para que ninguém fique triste tá queridos deixa eu trazer uma breve explicação quando eu digo que o devap é a igreja mais desobediente é verdade é verdade mas essa tristeza que os irmãos podem sentir não é para a morte tá essa doença não é para a morte é para que o nome de Deus seja glorificado mas é verdade é o fato de a nossa igreja só apresentar a palavra só ministrar e não fiscalizar não obrigar não colocar julgo isso acaba nos fazendo filhos que gostam do modelo apreciam o alimento mas que não se sente ligados aos pais é basicamente assim os pais de antigamente traziam os filhos na rédea acabou não existe é paulada 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 não resolvia o problema lógico nunca resolveu pelo menos na minha família não resolveu a Silvia Fernando Frank e eu ninguém prestou por causa da Pisa não foi Deus que foi lá e teve misericórdia e tirou mas a gente apanhava que fazia pior tinha jeito não é mãezinha mas valeu também viu mãezinha valeu minha mãe ela pegava ela comprou uma tira foi no açougue e pediu uma tira de boi de couro no sapateiro a sola aquela sola pedaço de sola é couro cru é sola não é sola couro cru ela pegou fez quatro cintas e um lugar de pegar aqui assim aí ela passou ela teve misericórdia de nós Deus colocou no coração um pouco de misericórdia passou sebo pra poder ficar mais flexível e não machucar e aí ela orou sobre aquela orou e jejuou pela correia pra quê? pra quando ela bater ela tem um poder e ela batia e clamava o sangue de Jesus tem poder na casa 40 menos 1 eu posso falar como Paulo né bem de todo modo os pais traziam os filhos na rédea então os filhos tinham ainda que uma obediência aparente mas tinha os pais de hoje mudaram os tempos mudaram os pais mudaram eu não estou aqui chancelando nenhum modelo nem outro vou demonstrando como acontece os pais hoje em dia são mais pelo diálogo pela orientação não tem aquele pegar no pescoço do filho não existe aí os filhos ficam muito gratos por causa disso gostam disso mas agora por causa desse regime mais democrático de mais conversa os filhos acabam fazendo sofrer os pais porque eles obedecem né e sabem que não vai dar nada porque o modelo não permite que dê nada falta o respeito né falta a obediência né é verdade e aí o resultado é isso que você está vendo aí no mundo na minha casa na sua e calma que você que tem filho pequeno ele vai crescer tenha paciência não se preocupe que ele vai crescer aí você vai ver e daqui pra frente é só piorando viu quem tem seu filho ali bonitinho louve a Deus glorifique porque está muito difícil então o nosso modelo de igreja é esse então nós somos assim mais do diálogo mais da orientação tal aí os membros se sentem no direito de que de não vincularem o coração ao ministério de modo a seguir ao ouvir a obedecer e aí ficamos como nos tempos dos juízes cada um faz o que quer e nós fazemos a nossa parte estamos pregando estamos dizendo o que está acontecendo e falando o que Deus quer de nós que nós sejamos um que nós caminhemos juntos que nós obedeçamos as orientações de Deus não ao homem que nós possamos orar pela pregação da palavra orar pela frutificação da palavra que nós levemos a sério tudo isso para que ela cresça e gere fruto e que nós então alcancemos todo o objetivo que é sermos transformados a imagem do Cristo Filho primogênito de Deus amém queridos glória a Deus nos abençoe a todos encerramos hoje o estudo de desalunicência desalunicência